Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre cardápio semanal, algo que me ajuda muito a ter mais tempo durante os meus dias da semana, a economizar, a comer bem. Vários benefícios que eu venho percebendo ao longo dessas semanas e meses que eu venho fazendo esse cardápio semanal em casa. Tenho certeza que eu uso todos os alimentos que estão na geladeira, eles não estragam, então a minha economia também é muito grande. Eu espero que vocês gostem dessa dica, se você gosta desse tipo de vídeo já deixa o teu like, é muito importante pra mim, pra divulgação do canal e é bem rapidinho, não custa nada, então deixa lá o like e vamos continuar. Bom, o cardápio semanal nada mais é do que um bloquinho que eu tenho colado na minha geladeira e ele tem um imã atrás, então facilita bastante e eu sei exatamente o que eu vou preparar todos os dias da semana. Felizmente eu trabalho em casa, então nem sempre eu preciso cozinhar todas aquelas receitas e comidas que eu marquei no cardápio semanal no domingo à noite, no domingo à tarde, por exemplo, que é o que muita gente fala. Tem gente que fala que, ah, eu queria muito comer melhor, mas eu almoço todos os dias fora de casa. Será que na sua empresa tem um micro-ondas, tem uma cozinha comunitária que você possa usar? Se tiver, a minha dica é usar ali aquele domingo à tarde, depois da sonequinha, depois que você almoça, tira uma soneca e você acorda com aquele gás e vai fazer a sua maior mitad da semana, porque aí você vai comer melhor, vai economizar bastante, a gente já falou que tem algumas coisas que é legal trocar e algumas coisas que não precisam ser tão prioridades assim em nossas vidas pra gente poder investir em outras coisas, como pra mim, por exemplo, um investimento muito legal são as viagens, então, economizando na minha alimentação, economizando diversas outras formas que eu venho falando pra vocês aqui no canal, isso me ajuda a fazer mais do que eu gosto. Então, o cardápio semanal realmente me ajuda a economizar e também a comer melhor. É importante dizer que por eu ser vegetariana estrita, que eu não como nada de carne nem derivados, eu preciso muito de alguns grãos, alguns alimentos quase que todos os dias da minha vida. Então, pra mim, fica muito fácil montar um cardápio semanal, por quê? Porque eu posso comer arroz e feijão todos os dias, eu não me importo, então eu faço uma porção de, sei lá, duas colheres de sopa de arroz, mais três colheres de sopa de feijão e misturo com alguns legumes de forno e pronto, essa já é uma marmita e tanto pra mim. Mas aí, pra você fazer o seu cardápio semanal, você tem que ver o que funciona na sua casa, o que seus pais também gostam de comer, o seu irmão, o seu namorado, não sei com quem você mora ou se você mora sozinha, o que fica fácil pra você, tem várias formas de criar marmitas de jeitos fáceis, coloca vários legumes no forno, utiliza com outro tipo de molho, coloca um pouquinho de arroz, às vezes quinoa, um grão de bico, um feijão com arroz ou então, sei lá, um macarrão, tem muita coisa que dá pra você fazer em grande quantidade, dividir em vários potinhos e ir comendo ao longo da semana. Mas caso você seja que nem eu e prefere cozinhar todos os dias, eu ainda assim marco exatamente a receita que eu vou fazer. Então, no almoço eu vou comer arroz, feijão e salada, na noite da segunda-feira eu vou fazer uma caponata. Então eu já me preparo pra minha compra semanal, eu falei mais sobre como economizar no mercado, clica aqui nesse vídeo pra você ter uma ideia, eu falei sobre os benefícios de fazer uma compra semanal, por que você deveria fazer a sua compra semanal e não mensal. Então sempre que eu vou na feira e no mercado toda semana, eu já levo em consideração todas aquelas receitas que eu coloquei, que eu vou preparar durante a semana. Então na segunda-feira temos caponata, na terça-feira temos uma lasanha, na quarta-feira são só alguns legumes de forno e uns cogumelos. Quinta-feira temos macarrão ao molho de brócolis, na sexta-feira não vou cozinhar, temos pizza. Então assim, eu já sei exatamente a quantidade de ingredientes que eu vou precisar, e isso vai me ajudar na economia e também na saúde, por que eu tenho como pensar o que eu quero comer, eu tenho como me preparar e ter os ingredientes certamente ali de certeza dentro da minha geladeira e não criar desculpas pra comer qualquer coisa. Se você tá começando o cardápio semanal hoje, por exemplo, e é meio da semana, não tem problema. Olha exatamente o que você tem dentro da sua geladeira, quais são as receitas, pratos, misturas que você pode fazer com aquilo ali e começa hoje mesmo. Deixar grãos de molho de um dia pra outro, de até dois dias dentro da geladeira, ajudam bastante. Eu acho que o cardápio semanal e a alimentação saudável em si, elas têm muito a ver com disciplina. Então a gente tem que ter em mente que todo domingo, ou todo tal dia da semana, o dia que você tiver um tempo, você vai ter que se preparar, vai ter que colocar alguns grãos de molho, vai ter que fazer algumas marmitas, ou então comprar e ir até o mercado, a feira, pra se preparar pra aquele cardápio que você mesma planejou durante a semana. E eu acho que isso vai muito de cada um, é muito pessoal. E eu costumo compartilhar com vocês aqui em alguns vídeos de o que eu comi hoje e tal, vocês sabem mais ou menos o que eu como. E como a minha alimentação é simples, com ingredientes simples e fáceis, e eu acho que não é difícil pra ninguém. Eu deixei aqui na descrição o cardápio dessa semana, então se vocês tiverem alguma dúvida, ou quiserem alguma inspiração do que eu tô comendo essa semana aqui em casa, eu deixei aqui na descrição, vocês podem dar uma lida ali, e de repente tirar de inspiração pra vocês. Eu aconselho também você a procurar um nutricionista, caso você esteja parando com a carne ou com o derivado agora, ou caso você realmente queira emagrecer, ou criar massa, ou sei lá, se você quiser eu ser um pouco mais saudável, enfim, eu acho que um nutricionista, um médico, pode te ajudar muito nessa caminhada também, até você escolher melhor os seus alimentos. Então, ai Michelle, o que eu devo comer? Eu não sei, eu não posso falar por você, mas eu acho que seria legal você procurar um profissional da área, e eu tenho certeza que ele vai te ajudar com esse cardápio semanal. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo, se inscrever no canal, e também me conta quais outros tipos de vídeo dentro desse assunto de alimentação, cardápio, marmitas, enfim, você quer ver aqui no canal, tá bom? Um beijo enorme, até o próximo vídeo, e tchau! Tchau! Amém.